Oi, meu nome é Marinha e estamos aqui agora com o pai da Sérgio Pobre Tãozinho. Ele é mais um abandonado, vítima de maus tratos. A Marinha pescou os primeiros socorros para tentar ajudar ele por conta do rabinho dele, que estava muito feio, como vocês viram nas fotos da postagem. Inclusive, a veterinária que atendeu ele inicialmente acredita que ele tenha sido vítima de maus tratos. Olhem aqui a situação que está o testículo dele. Então, pessoal, agora, esse animalzinho segue para onde? Que dará continuidade ao tratamento e logo ele estará pronto para adoção. Pois dá para perceber também nos olhinhos dele, que ele tem algum probleminha nos olhos também, que será tratado e em breve vocês verão ele nas nossas feiras de adoção, até mesmo em postagem para conseguir um ar. É isso aí, pessoal. Continuem ajudando o nosso projeto, pois é através da ajuda de vocês que vidas são salvas como ele. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.